Os melhores fones Bluetooth custo-benefício, na minha opinião, com o cancelamento de ruído ativo que eu compraria hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal, assim eu vou tentar testar outros fones Bluetooth e vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos. Este é o fone Redmi Buds 5. Olha os detalhes deste modelo. Ele conta com sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música. Tem cancelamento de ruído ativo de 46 decibéis, um dos melhores da marca que eu já testei e também conta com o modo transparência. Outro destaque é o Bluetooth, ele tem Bluetooth 5.3. Sobre a bateria, você consegue escutar até 10 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. E a qualidade de som é outro destaque deste modelo, um dos melhores da marca que eu já testei. Eu achei o volume deste fone mais alto em comparação com o modelo Redmi Buds 4 Pro, que eu também já gravei o review completo. Caso você queira saber mais detalhes deste fone ou dos outros modelos que eu vou falar para vocês neste vídeo, veja os vídeos review completo no canal Mozuka. Já este é o fone QCY HT05, um dos melhores da marca que eu já testei. Eu achei o fone confortável no ouvido, ele tem uma boa qualidade de som, no volume máximo o som não fica distorcido. É compatível com o aplicativo QCY, tem Bluetooth 5.2. E sobre a bateria, dependendo do volume, você consegue escutar até 7 horas e meia de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. A case tem 350 mAh de bateria. E este fone tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis e conta com o modo transparência, um dos melhores da marca que eu já testei. Já este é o fone QCY HT07. Eu achei um pouco simples o material da case e também o material dos fones em comparação com o fone QCY HT05. Mas a qualidade de som deste modelo é o grande destaque deste fone, um dos melhores da marca que eu já testei. Ele tem um volume alto, eu achei bons graves deste fone, consegui sentir a qualidade dos graves pelos testes que eu fiz. E além disso, ele é compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele tem Bluetooth 5.2. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. A case tem 350 mAh de bateria e ele tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis e conta com o modo transparência. Caso você queira comprar este fone ou qualquer um destes modelos que eu vou falar para vocês neste vídeo, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Este é o fone Baseus Bowie M2S. Material de qualidade na case e também nos fones. Ele tem um sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música. Assim também, economizando a bateria dos fones. Olha os detalhes do fone. Eu achei bonito o design deste modelo. Também achei boa a qualidade de som deste fone. Um dos melhores da marca que eu já testei no momento que eu estou gravando este vídeo. Ele é compatível com o aplicativo Baseus. Você consegue editar os efeitos de som no aplicativo. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 400 mAh de bateria. E este modelo tem cancelamento de ruído ativo de 48 decibéis e também conta com o modo transparência. Já este é o fone Baseus Bowie MA10. Também achei bom o material da case e o material dos fones. Ele tem Bluetooth 5.3, tem cancelamento de ruído ativo de 48 decibéis, conta com o modo transparência. Ele não tem um sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música, igual o fone Baseus Bowie M2S. Mas a qualidade de som deste fone é um grande destaque deste modelo. Este é um dos melhores fones Bluetooth da marca que eu já testei em qualidade de som. Eu achei que ele conta com volume alto, tem bons graves. É compatível com o aplicativo Baseus. Você consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Eu achei que este fone conta com um pouco mais de grave em comparação com o modelo Baseus Bowie M2S. E outro destaque deste modelo é a bateria. Você consegue escutar até 8 horas de música contínua com volume em aproximadamente 70%. A case tem 2.600 mAh de bateria. Você consegue escutar de 130 a 140 horas de música aproximadamente. Ele conta com bastante bateria na case. Já este é o fone Galaxy Buds 2. Olha os detalhes deste modelo. Ele tem um sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música. Tem cancelamento de ruído ativo. Conta com o modo transparência. Eu achei bom pelos testes que eu fiz. Também achei o fone confortável no ouvido. Ele conta com uma boa qualidade de som. Tem um som equilibrado. Você consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Galaxy Wearable. Eu achei bom o aplicativo deste modelo. E sobre a bateria. Você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. Ele tem Bluetooth 5.2. Conta com carregamento sem fio na case. Eu achei este fone bastante completo e de qualidade. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você quiser comprar qualquer um destes fones. Eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo. Eu achei bom o custo-benefício destes modelos. Achei bom os dois fones da marca QCY. São os melhores da marca que eu já testei. No momento que eu estou gravando este vídeo. Já o fone Redmi Bud 5. Eu também achei o fone bom. Um dos melhores da marca. E os dois fones da marca Bazeus. Eu achei os dois fones completos. Achei boa qualidade de som. Material do fone. Material da case. Comenta aí o que você achou destes modelos. Já o fone Galaxy Buds 2. É um dos melhores e mais completos fones Bluetooth. Que eu já testei. No momento que eu estou gravando este vídeo. Conforme eu for testando novos modelos. Eu vou atualizando este vídeo para vocês. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.